Fala amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Everson Montador de Móveis Pessoal, hoje a gente vai montar essa mesa aqui, fazer a instalação dessa mesa aqui Da marca Bem Fixa, uma mesa dobrável É um produto bem legal e fácil de instalação Você economiza espaço, fecha ela, levantou Produto bem legal Quer saber como monta? Vem comigo Pessoal, vamos para a abertura da caixa Pessoal, então, para a montagem aqui, tirei toda a embalagem Então aqui veio os dois suportes, articulado O tampo, um tampo de 80, essa mesa é uma mesa individual Por 41 e as buchas e os parafusos Pessoal, para executar a instalação dessa mesa A gente vai fazer algumas medidas aqui Existem duas formas de você fazer essa instalação aqui Você já pode fixar o suporte aqui E depois colocar aqui e colocar o nível em cima ali e fazer a marcação Para um sozinho vai ficar mais difícil fazer desse jeito Então, eu vou mostrar para vocês aqui Como faz na trena A cliente aqui já decidir uma altura Então, ela vai querer que a mesa fique aqui Nessa linha aqui Então, daqui para cá Como a mesa tem 80 Eu vou deixar 10 centímetros o suporte de cada lado Então, eu meço aqui 10 centímetros Como a mesa tem 80, eu sei que é 60 centímetros aqui Até no outro suporte Então, o mesa aqui é 60 centímetros Aqui, ó Vai ser instalado O suporte articulável Tá? Vem aqui, ó Olha só que interessante, pessoal Eu vou medir aqui, ó A espessura do tampo Tem 18 milímetros, né? Então, eu venho aqui, ó Eu vou usar Essa linha aqui Como guia, tá, pessoal? Então, eu venho aqui, ó Meço 18 milímetros Ó, deu aqui nessa risca aqui, ó 18 Eu venho aqui, ó Marco aqui na linha também Eu estou usando o azulejo aqui É 18 também, ó Tá vendo? É Se muitos me perguntarem aí Ah, Everson Você vai usar o nível, pessoal? Tá aqui, ó O nível tá aqui Tá bom? Eu vou usar a linha do azulejo Ó Tá exatamente no nível, pessoal Tá? Então, eu vou usar essa linha aqui Pra mim Colocar no nível E pra mesa também Ficar certinha Aqui acompanhando o azulejo Tá bom? Então, agora eu já fiz as medidas É bem fácil, pessoal, ó Tá aqui, ó Coloco essa parte de cima Rente aqui, ó Tá vendo, ó? Deu lá Eu faço a marcação Dos furos da parede, ó Com o lápis, né? Então, tá aqui, ó Os quatro furos Na parede Eu venho com o outro suporte aqui, ó Mesma coisa, ó Coloco ali Tarrente ali Eu faço Peraí, pessoal Só Pegar certinho aqui Pra não dar erro depois Conferir Um furinho aqui O bom aqui Melhor aqui, pessoal É o marcador de texto, tá? Pronto, aqui, ó Pessoal Então, vamos Fazer o furo na parede Como sempre aí Nos meus vídeos, né? Vocês já devem ter acompanhado, ó Uma sacolinha Dessa de mercado Uma fita, né? Adesiva, ó Você faz um catapó aí Pra não Fazer sujeira Na casa do cliente Tá bom? E agora a gente vai Com todo cuidado aqui, pessoal Broca oito Pra fazer o furo É o furo É o furo É o furo Vamos pôr tudo aqui dentro Pessoal Deu bastante poeira, ó Então Fechou aqui, ó Olha que interessante, ó Amarra aqui o pó Não faz sujeira Na casa do cliente, ó Aí, ó Fechadinho Já era Deixa aqui no cantinho Agora a gente vai Bater as buchas, ó Essa bucha aqui É uma bucha Muito boa É a bucha Bem legal Ela incha Dentro do buraco Lá O parafuso Pega aqui na ponta E na hora que puxa ela Ela puxa pra trás aqui E trava dentro da parede Então É uma bucha De excelente qualidade O fabricante desse móvel aqui Tá de parabéns Agora a gente vai fazer a instalação Do suporte, pessoal Ó E aqui Aí dois Vamos reforçar aqui, ó Três parafusos Pessoal, então aqui, ó Feita a instalação É da mesa dobrável Como Vai fazer aqui Pra ela fazer O fechamento As duas travas embaixo aqui, ó Destravou Ela vai descer E vai economizar aí O espaço aí pra você Pra montar ela, ó Só puxar ela Ela trava automaticamente, ó Então você pode pôr aqui Um banquinho Pra fazer sua refeição Ou vai estudar Você pode instalar isso aqui No seu quarto Como uma Uma escrivaninha Na Retrato Então é um produto bem legal Pessoal, ó Fechou Travou Vem, ó Olha aqui, ó Pra cima Ela desce E aí Na hora que você sobe ali, ó Trava Trava ali Né É um produto bem legal, pessoal Que você adquirir E... E de fácil montagem Então você que assistiu o vídeo Até o final Meu muito obrigado Se inscreva Deixa o like E até o próximo vídeo Valeu Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí